Com sua licença, será que me permite, meu caro senhor, dirigir-lhe a palavra para iniciar-nos uma boa conversa? Porque minha experiência distingue no senhor um homem curto? Eu mesmo sempre respeitei a cultura aliada a sentimentos afetivos. Mar Miladov, é esse o meu nome. Não precisa ficar assustado, não vou colocá-lo em situação constrangedora. Porque não trabalho? E por acaso não me dói o coração para eu estar rastejando em mão? Quando o senhor Leviatsinikov espancou minha esposa com as próprias mãos, enquanto eu estava bêbado, caído no chão, por acaso eu não sofri? Meu jovem, já lhe aconteceu, é... já lhe aconteceu ter de pedir dinheiro emprestado, mas sem qualquer esperança? Isso mesmo, sem nenhuma esperança, sabendo que nada vai conseguir. Você sabe, por exemplo, de antemão e em detalhes que essa pessoa, o mais bem intencionado o mais útil dos cidadãos não vai lhe emprestar de jeito nenhum. Pois, pergunto eu, por que iria lhe emprestar? Ora, já sabe que eu não vou pagar. Os senhores, por favor, não fiquem indignados, pois todos nós precisamos de ajuda, coitados. Ela não disse isso em sã consciência, eu sei, mas no momento de perturbação dos sentidos e levada pela doença e o choro das crianças famintas, pois essa é a sua índole. Mal as crianças começam a chorar, mesmo que seja de fome, vai logo batendo. Pois, pergunto eu, por que emprestaria então? Pois bem, mesmo sabendo de antemão que não vão te emprestar de jeito nenhum, ainda assim você se põe a caminho. E já que não se tem a quem procurar, então, não se tem para onde ir. E olha que é preciso que qualquer um possa ser pelo menos a algum lugar. Assim seja. Assim seja. Eis o homem. Depois a minha filha foi morar longe de nós e passou a nos visitar de noite às escondidas. Foi morar num quarto de pensão na zona do prostíbulo. O dono da pensão que é capenguegágua e tem uma família numerosíssima. Toda a família se acomoda num cômodo. E lá minha filha tem o seu cantinho separado por uma cortina. Ah, não. Depois que minha filha foi morar longe de nós, eu tomei uma decisão. Naquela manhã eu mal me levantei. Fiz minha oração. Vesti meus andrajos. Erguei as mãos para os céus e fui procurar meu último patrão. Conhece, sua excelência, o senhor Ivan Afanasievich? Não conhece? Pois não conhece um santo homem. A cera não derrete? Então chegou a derramar lágrimas ao ouvir a minha história. Bem, disse ele. Uma vez você frustrou minhas expectativas. Outra vez eu vou te dar emprego. Mas foi incisivo. Será a última chance. Pode ir e volte amanhã às sete. Então eu voltei para casa e anunciei que tinha recuperado o meu trabalho e que ia receber salário. Meu Deus! O que aconteceu, meu senhor? Mal Caterina e Sonia souberam. Meu Deus! Era como se eu tivesse me mudado para o reino dos céus. Antes eu ficasse lá deitado. Era só desaforo. Agora? Agora ando na pontinha dos pés. Controlam as crianças. A miséria que é defeito. Na pobreza o senhor ainda preserva a nobreza dos sentimentos inatos. Mas na miséria ninguém nunca consegue. Por estar na miséria o indivíduo não é expulso a pauladas, mas varrido do convívio humano a vassouradas. Show, show, fora! Para que a coisa seja mais ofensiva e humilhante. E que é justo. Porque na miséria eu sou o primeiro a estar pronto a ofender até a mim mesmo. Ela mesma lava o chão e passa pão e água, mas não admito ser desrespeitada. Foi por isso que eu não quis permitir a conselhia dos senhores dele. E quando ele a espancou, foi por isso que ela caiu de cama. Não tanto pelas pancadas, mas por sentimento. Ah, não. Essa é a melhor de todas. Essa é a melhor de todas. Quando eu voltei do trabalho com o meu primeiro pagamento intacto, ela me disse... Ah, você é um pequenrucho fomidável. E as suas comigo, está entendendo? Agora olhem para mim. Olhem bem para mim. Eu lá aparento algum encanto? Eu lá sirvo para o esposo? Mas ela me dá belas coisinhas. Nós... Você, 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 você é um pequenrucho fomidável. Eu sou um pequenrucho fomidável. Eu sou um pequenrucho fomidável. Caros senhores e senhoras, isso também poderia ser motivo de riso para todos vocês. Eu só faço incomodá-los. Eu mesmo acalentei meus sonhos fugazes, a continuidade de todo aquele dia paradisíaco da minha vida. Ou seja, acalentei como ia dar jeito em tudo, vestir as crianças, dar à Caterina uma vida de conforto, tirar minha filha da prostituição e devolvê-la ao seio da família e muito, muito mais. Isso é permitido, senhor. Pois bem, meu caro senhor meu. Pois bem. Pois bem. Já no dia seguinte, depois de todos esses devaneios, ao anoitecer, usando de um artifício como um ladrão no meio da noite, roubei de Caterina a chave do seu baú e retirei o que tinha sobrado do meu salário e que ele havia entregue. Do total, já nem me lembro. E me mandei para o primeiro boteco. E de boteco em boteco eu tenho percorrido um itinerário sem volta, deixando para trás muita angústia e sofrimento pela minha ausência. faz três anos que eu percorro essa minha via dolorosa. Eu não voltei porque eu não tinha coragem de enfrentar o silêncio de minha filha. Nem de olhar nos olhos de Caterina. Vergonha. Vergonha. Já sentiu vergonha alguma vez, meu caro senhor? Não, o vício, meu senhor, o vício. O que é o vício? O emprego eu já perdi. O uniforme novo eu deixei no umbrechó em troca dessas roupas e uns trocados e tudo chegou. A coisa de um ano atrás eu procurei minha filha e pedi a ela dinheiro para beber. Deu-me dinheiro, o único que tinha, eu mesmo o vi. E não disse nada, apenas olhou em silêncio para mim. Ah, não é da terra e sim de lá que se fica triste assim pelas pessoas, que se chora por elas, mas sem censurar, sem censurar. Deu-me dinheiro mesmo precisando dele. Mas agora? Compreende, meu caro senhor. Ela devia manter a pureza. E essa pureza especial custa dinheiro, compreende? Ela precisou de cremes também, de saias engomadas, daqueles sapatos com mais encanto para poder mostrar o pezinho quando tivesse de passar por uma poça d'água, mas agora? compreende, meu caro senhor, o que significa essa pureza? E vejam só eu, o próprio pai, você e seu dinheiro para encher a cara. Estou bêbado. Aliás, eu uso o bibi. Mas tem um motivo. Vocês vão agora saber, como se já não os tivesse o bastante, não? Mas minha dor maior, vocês vão agora saber. Vocês que dão a luz entre lençóis limpos e chamam de abençoada a sua gravidez, não amaldiçoe os fracos e rejeitados. Por isso, eu lhes peço em nome de tudo quanto é mais sagrado que não fiquem indignados. Pois todos nós precisamos de ajuda. Coitados. De raça inferior por toda a eternidade, um amaldiçoado. O melhor mesmo é o sono completamente bêbado na praia. Estou enxergado em meu vício que aprofundou suas raízes de sofrimento em minhas entranhas. Que sobe ao céu, me golpea, me derruba, me arrasta. Mas não deveria confessar ao mundo meus desgostos e minhas traições. Sozinho, carrega seu fardo, percorra seu deserto. Que besta é preciso adorar, que santa imagem atacar, que corações mais destruirei. Devo sustentar mais alguma mentira, caminhar sobre mais algum sangue. De profundo esdómen, que estúpido sou. Eu não sei para onde vou, nem por que vou. Eu pertenço à raça que canta do suplício. Não compreendo as leis, não tenho senso moral, sou um bruto. Sim, tenho os olhos cerrados para a vossa luz, senhor. Mas conheço mesmo em próprio. Ah, basta de palavras. Certo a libertinagem, estúpido. O vício é estúpido. É preciso arranjar distante a podridão. Mas o relógio nunca dará unicamente as horas de dor. Vou ser adaptado como uma criança para brincar no paraíso esquecido de todas as desgraças. Se Deus me concedesse a calma celeste, a oração como aos antigos santos, os santos, os fortes, os anacuretas, os artistas. Ai, queimo meus pulmões, latejo minhas tempas. E se a condenação realmente for eterna? Um homem que quer mutilar se está condenado, não é assim? Acredito no inferno, logo estou nele. Mas o inferno nada pode quando os pagãos é a vida. Mas tadas as delícias da condenação serão mais profundas. Que as leis humanas me precipitem no nada. Ah, cala a boca, cala a boca. Esta é a vergonha. Esta é a repreensão. Satã que diz que o fogo é ignóbio, que minha colher é terribilmente louca. E dizer que possua verdade, que veja justiça. Ai, seca minha pele da cabeça. Ai, piedade, Senhor, eu tenho medo, tenho sede, tanta sede. Ah, infância. Caminhar na relva, sob a chuva. O lago, sob as pedras. A claridade da lua, quando o sino da igreja batia meia noite. Em algum lugar não haverá almas honestas que me desejem o bem. Mas também eu tenho travesseiros sobre a boca, não me ouvem, são fantasmas. Então que ninguém chegue perto de mim, o cheiro é queimado, é certo? Ah, a teologia é séria. O inferno sem dúvida está embaixo e o céu no alto. Estas e pesadelos sonham em meio ao ninho de labaredas. Jesus caminhava sobre sassas ardentes sem dobrá-la. Jesus caminhava sobre águas revoltas. A lanterna mostrou ele de pé, de branco, com suas tranças negras, sobre uma onda de esmeralda. Um milagre. Lázaro pode nos revelar seu princípio e suas leis. Qual deve ter sido sua primeira palavra ao Cristo? Posso também ser um Lázaro ressuscitado dessa minha ausência de vida e purificado de todos os meus pecados? Vou revelar todos os mistérios. Os mistérios religiosos ou naturais. Morte, nascimento, futuro, passado, cosmogonia ou nada. Sou mestre em fantasmagorias. Mas por favor eu não peço orações. Isso me faz ter raras saudades do mundo. Minha vida foi somente doces loucuras. Era mentário. Todas as manhãs, noites, dias. Ai, eu estou exausto. Não, eu não estou exausto, não. Eu deveria ter meu inferno pela colheira. Meu inferno pela orgulho. Meu inferno pela preguiça. O conserto de infernos. O combate espiritual é tão brutal quanto a batalha dos homens. Agora me digam. Quem é que vai ter piedade de um tipo como eu? Então, Senhor, tem piedade de mim ou não? Aqueles que pretendem que os animais solucem de dor. Que os doentes desesperem. Que até os próprios mortos sofram pesadelos. Procurem entender os motivos de minha queda. Eu não posso explicar-me melhor do que o mentigo com Deus monótono. Os Pai Nosso e Ave Maria. Eu não sei mais falar. Agora creio ter encerrado o relato do meu inferno. Vem, agora eu vou-me embora. Mesmo sem ter para onde ir. E aos senhores e senhoras que ficam, por favor, não fiquem indignados. Pois todos nós precisamos de ajuda. Coitados. E aos senhores e senhoras que ficam, por favor, não fiquem indignados. E aos senhores e senhoras e senhores e senhoras que ficam, por favor, não fiquem indignados. Amém.